Meu Deus do Céu Prepara a mesa diante dos meus inimigos Uje a minha cabeça e faz meu cálice transbordar Meu Deus do Céu, eu tô cansado de curtir Eu quero é mesmo em Tua presença transbordar Prepara a mesa diante dos meus inimigos Uje a minha cabeça e faz meu cálice transbordar Ó, com bom e com suave é E os irmãos de banho união Com um óleo precioso que desce sobre a cabeça e a barba de arão E encharca inteira agora, continua descendo um som Venha toda minha peste, encharca minha morla chegando no chão Tô cansado de curtir E ela é mesmo é transportar Prepara esta mesa onde minha cabeça e faz meu cálice transbordar O cansado de gordinha, que ela é mesmo é transportar Prepara esta mesa onde minha cabeça e faz meu cálice transbordar Jesus Cristo é o cabeça, primeiro a receber um som Os apostos por segundo, ligados a barba de arão Agora é igreja primitiva, a festa é a igreja atual A ordem, a igreja da repartamento que vai abrir, vai estar a ser ação Tô cansado de gordinha, que ela é mesmo é transportar Prepara esta mesa onde minha cabeça e faz meu cálice transbordar Tô cansado de gordinha, que ela é mesmo é transportar Prepara esta mesa onde minha cabeça e faz meu cálice transbordar Davi de Meler, o rei, não recebeu o som de uma só vez Esta unção foi tão grande que Deus, repartiu ela em três Trinta e três vírgula três, na casa do pai primeira vez Passaram-se os anos, não gira Davi, em Hebron pela segunda vez Mas quando foi ungido a rei, sobretudo Israel Disse não quero mais gordinha, quero transbordar óleo de uma vez Tô cansado de gordinha, que ela é mesmo é transportar Prepara esta mesa onde minha cabeça e faz meu cálice transbordar Tô cansado de gordinha, que ela é mesmo é transportar Tô cansado de gordinha, que ela é mesmo é transportar Prepara esta mesa onde minha cabeça e faz meu cálice transbordar O óleo começou a descer e Davi a se encantar O Senhor é meu pastor e nada me faltará O óleo continuou descendo e a dança de Davi transbordar O Senhor é meu pastor e nada me faltará Tô cansado de gotinha e ela mesmo é transbordar Prepare esta mesão de minha cabeça e faz meu cálice transbordar Tô cansado de gotinha e ela mesmo é transbordar Prepare esta mesão de minha cabeça e faz meu cálice transbordar Tô cansado de gotinha e ela mesmo é transbordar Prepare esta mesão de minha cabeça e faz meu cálice transbordar Três Bogdá